Fala aí rapaziada, você tá preparado aí pra assistir o vídeo de hoje, hã? Já pensou? Um motorzão 5.7 bruto, hã? Mas hoje o achado vem de longe, hein? O achado vem lá de... de... de Nova York. Já pensou? Um amigo nosso passando lá pela rua, pá, comendo uma uvinha, que ele gosta de uma uvinha, uma melancia, passando. Aí ele viu um pé de uva e um pé de amora. Ele foi lá pra pegar a amora, quando ele olhou pra baixo, hã, 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 camaro C28, irônico, 1989, automático, motor V8, 5.7 litros. Já pensou? Até aquele seu amigo aí que fica falando de Maverick, hã, eu tenho 8 cilindros, 318, hã? Isso aqui é camaro, meu amigo. 5.7, dá quase doido dele, hã? Já pensou? Big Block, preparado. Esse camaro é uma versão especial, tipo de competição pra carro de rua, entendeu? E o carro tá naquela situação, né? De 89, o cara comprou ele em 2001, andou até 2013, e de 2013 pra cá, o carro está lá, abandonado, debaixo do pé de amora. É, Marquinha, hein? Foi pegar uma amorinha, achou uma pérola, né? Um camaro. É isso aí, eu vou deixar aqui os slides de foto, os vídeos, o carro, ele tá querendo ressuscitar o carro, ele tá começando a fazer a parte elétrica, e vai levantar. Vai ver aí, o bicho é bruto, bruto demais, beleza? Fica com o vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, que é o canal mais bruto do YouTube, beleza? Tamo junto, ó, vídeo aí, assina aí, meu amigo, ó, se inscreva, é nóis! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí